Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha Jogando com o Governo Russo Provisório, Third Home, Heart of Iron 4, agora na tela pra vocês. Pra quem gosta dessa série, já desce aí, deixa aquele like na confiança, porque isso ajuda demais. E além de mais, galera, eu vou convidar vocês pra fazer parte aqui da plataforma roxa, o link tá na descrição, faço lives, inclusive esse episódio tá sendo gravado em live, muito obrigado pra todo mundo que tá participando aí da live, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, nós estamos invadindo a China e seria assim, insanamente, né, seria muito interessante ter mais participação de guerra do que o Japão. É possível? É. É difícil? É também, galera. Então, eu vou tentar meio que forçar a barra, meio que forçar todos os tipos de ataque. Ah, o Aki, você vai tá queimando equipamento. Cara, vou. Vou tá queimando equipamento, mas é necessário nesse momento, tá? Então, a gente vai queimar equipamento pra conseguir mais esforço de guerra do que o Japão nessa guerra, né? Se eu não conseguir mais, mas se eu conseguir pelo menos, mais ou menos a mesma quantidade, eu já tô feliz, porque o Japão, geralmente, ele tá interessado nos territórios navais aqui da China. E a gente tá interessado em fazer a China comunista de puppet, tá bom, galera? Vamos continuar com a nossa campanha. Waka usa bomber. Cara, boa ideia. Boa ideia, na real. Vamos usar bomber. Faz muito sentido. O problema é que eu não tenho lugares aqui pra colocar, né? Eu não tenho lugares aqui pra colocar. Meus aviões estão todos aqui. Interessante. Vou tirar isso aqui. Vamos colocar você, você. Bombadeiro estratégico. Faz sentido. E vamos alocá-lo nesse exército. Pronto. Pronto. Aí já tem alguns aviões aí pra dar uma ajuda. Aqui a mesma coisa, né? Você, você... Isso aqui pode ser nesse exército. E tem mais uns aqui. E vocês são o quê? Vocês são bombardeiro estratégico. Legal. Então, bombardeia lá, que é nóis. Vocês não conseguem alocar vocês nos lugares, né? Certo? É, salvo engano é isso mesmo. Perfeito, ok? Então, tranquilo, né, galera? Acho que eu peguei todos os meus aviões. Não sei. Tenho certeza, não. Meu Deus, não quero olhar, não. Tá bom. Vamos soltar aqui. Vamos deixar o avanço acontecer. Nós estamos todos... Força máxima aqui, tá? Forçando o máximo aqui o possível. Forçando o máximo aqui o possível. Deixa isso aí acontecer. A gente tá juntando alguns pontos de poder político aqui e um pouquinho de ponto de comando. E nós queremos enviar justamente um diplomata aqui pro Japão pra gente capturar um pouquinho da experiência de exército que ele tá obtendo, tá, galera? Mas nós estamos avançando a passos largos aqui. Em geral, nós estamos ganhando mais esforço do que o Japão, tá? O Japão, ele tem muita coisa de ocupação ali, né? Porque eu estou ocupando territórios a partir do território dele. Então acaba que a ocupação acontece. Cara, por favor, avança aqui. Tá zoando, pô. Tá zoando total, né? É a zoeira. Amor de Deus, avança ali, né? Captura aquilo ali. Tá bom. Aquilo ali eu ocupei, né? Olha a participação de guerra, galera. Tá muito boa, tá? Venha pra cá e pra cá. Captura que isso aqui é um ponto naval. Não, não é. Mas é um ponto de logística, né? Tranquilo, a gente tá avançando. Na China já não consegue segurar mais, não, galera. Desse lado aqui eu estou esperando o meu centro de supply construir. Mas por enquanto eu não acho que ele vai conseguir ser construído a tempo. Então, galera, o que eu quero fazer aqui? Vamos criar a KGB aqui. É, KGB mesmo, tá bom. Cria a KGB aí, cria essa agência aí. A gente quer começar a inaugurar nossos agentes de espionagem também. O panel de manutenção 2. Legal, galera. Muito bom. Tô começando a ficar bem feliz com isso aqui. Vamos pegar a Recon aqui. Eu, sinceramente, tô achando o Recon muito mais importante nessa versão de jogo do que antes. E outra companhia também que ficou, assim, praticamente obrigatória a você ter é a companhia de sinal, tá, galera? Vamos continuar invadindo aqui. A gente tá subindo a experiência de exército. A gente tá pegando doutrinas. Muita coisa boa acontecendo aqui, tá, galera? Let's go. Ok, galera. Nós temos os pontos suficientes aqui. Vamos ver se ele vai aceitar um diplomata. Ele aceita, então vamos enviar, porque isso vai nos dar parte da experiência de exército que ele tá obtendo. Tá vendo? Legal, né? A KGB feita. Legal. Vamos começar a melhorar nossa agência aqui também. O primeiro departamento de formulário. É isso. Ok, galera. Eu peguei algumas evoluções aqui. Vamos pegar. Regrupamento de exército é muito bom. Especialista é melhor ainda. Você pegou especialista também? Pega aí. Tranquilo. Você pegou algum bônus? Pegou guerrilheiro, mas eu não quero pegar guerrilheiro. Você pegou alguma coisa? Não, não pegou. Você pegou alguma coisa? Pegou muita coisa, né? Inclusive, especialista em infantaria, neste momento, eu acho que é... Oh, God. Acabou no poder de comando. Tá bom. Depois a gente coloca o especialista em infantaria. Nós estamos avançando a passos largos aqui no canto. Tá vendo, galera? E nossa participação de guerra já tá em 34%. Maravilhinho, né? Seria melhor ainda se a gente estivesse avançando por aqui. E finalmente, galera, nosso posto aqui de entrega, ó. Tá pronto, tá vendo? O que significa que nós podemos tentar avançar por aqui também, certo? Avançar por aqui também. Vai ser maravilhoso quando a gente começar a avançar neste lado aqui também, né? Isso aqui vai começar a ganhar participação de guerra. Vai começar a ganhar território pra gente. Então, deixa avançando aí. Aqui nós temos, inclusive, apoio dos italianos e apoio do Raik, né? Que eles vieram pra cá pra nos ajudar. Eu não vou reclamar. Deixa os caras ajudando aí. Boa. O sinodo. Legal, né? Vamos continuar descendo nessas tranqueiras aqui. Pera aí. Dússios dispersos, ok? Eu tenho que pegar você, né? E pra você eu quero... Eu preciso disso aqui também. Tá bom. Vamos pegar ali. Daí daqui a pouco a gente já desce pra lá. Aqui seria interessantíssimo pegar mais edificação. Deus do céu. O Raik alemão, ele já fez o destino da Tchecoslováquia, galera. Ele já tá se preparando pra ir contra a Polônia aqui. Guaca, você vai conseguir segurar o Raik, cara? Sinceramente, tô achando que não, hein? Mas vamos lá. Departamento de formulários. Legal. Vamos pro próximo nível aqui, que é grupo de interceptação. E vamos contratar alguém aqui. Deixa eu ver. Eu tenho o cara do Raik alemão. Maravilindo. Vamos começar a fazer uma rede de espionagem aqui na China, só pra gente ganhar uma vantagem aqui também, né, galera? Deixa os caras invadindo aí. Ok, galera? Podemos pegar mais doutrinas, né? Lembrando que aqui você pega muito manpower. Desse lado aqui você pega economia de equipamento. Como equipamento é um problema pra gente, a gente vai por aqui pra diminuir nosso consumo de supply. Galera, vamos mudar aqui também os territórios ocupados. A gente quer mudar aqui pra nossa polícia militar, né? Deixa como fiscalização civil por enquanto. Vai ser um problema que a gente não tem equipamento suficiente pra colocar na mão desses caras, mas vamos devagar aqui. Engenheiros nível 2. Maravilhindo, galera. Maravilhindo. Vamos descer aqui nos anti-tanks que a gente vai precisar. Grupo de interceptação de rádio. Muito bom. Vamos pegar o nível 2 aqui. Deixa eu fazer uma pausa com esses caras. Deixar eles recuperarem equipamento e organização, né? Tá vendo que a galera tá tudo mal aqui, galera? Vamos recuperar equipamento e organização. Mesma coisa aqui. Seria interessante, talvez. Na verdade, vocês continuam impressionando que tá tranquilo. Vocês também. Deu uma segurada aqui. Recupera aí. Se reposiciona e tudo mais. Pra gente continuar avançando. Porque não tá subindo muito, galera. Tava em 60... Ficou em 60, 39 aqui por muito tempo. Agora que deu uma diferenciada aqui, galera. Mas vamos recuperar aqui um pouquinho que eu acho que vai fazer mais sentido pros nossos avanços. Ok? Vamos ativar os ataques de novo. Já a galera vai ficar triste por eu ter ativado. Mas tudo bem. Ativa aí que tá pouco, né? Mas pelo menos eu acho que agora esses ataques aqui a gente vai ganhar, né? Por exemplo, esse avanço aqui aparentemente ele vai acontecer. Tomara que outros avanços aqui também aconteçam. Você. Eu já peguei seu negócio? Ainda não. Então pega especialista infantaria aí, por favor. Maravilhindo. Ele tem mais um pra pegar? Uau. A proporção de recuperação não é ruim no nosso caso. Pega a proporção de recuperação aí. Boa. Perfeito. Você tem alguma coisa pra pegar? Vamos repassar aqui um por um, galera. Deixa os avanços continuarem aí. Você tem alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Você talvez. Especialista infantaria seria maravilhoso. Eu vou esperar dar o poder de comando aqui. Grupo de interceptação de rádio. Vamos com decifração com auxílio de máquina agora. Porque faz sentido pra gente. A gente vai utilizar isso. Além disso, salvo engano... Foi só isso, né? Agora que isso aqui que tá acabando. Vamos esperar aqui. Reconstruir que até a tralde salvador. Legal. O que significa que nós podemos descer agora pra isso aqui, ó. Formalizar, né? A documentação aqui. Formaliza, mas que tá pouco. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente queira mudar, galera. Eu sinceramente acho que não. A Itália juntou um raik alemão. Oh, God. Pacto Ribbentrop. Ok. Eu acho que neste momento faz sentido pra gente. Mais um pacto aí. Vambora. Recall nível 2. Muito bom. Insano, na verdade. Eu já tô descendo aqui em... Em... Em anti-tanque. Descer ainda mais nas artilharias, tá, galera? Mais uma doutrina saindo. Muito bom. Vamos pegar aqui. Por que não? Let's go. Descrição com auxílio de máscara, de máquina. Muito bom. Rádio compartilhada, me disseram pra colocar aqui. Deixa eu achar. Aqui. Rádios portáteis. Eficiência no ataque coordenado. Beleza. É uma pesquisa aí que vai ser uma boa pra gente. E além disso, galera, vamos... Cadê? Cadê o negócio? Galera, eu tenho 1.6k de carros blindados aqui, tá vendo? O que eu quero fazer com esses carros blindados? Como sempre, eu quero colocar aqui na polícia o carrinho blindado. Cadê? Carro blindado. Perfeito. Coloca aí. Porque isso aqui dá um pouquinho de blindagem pra gente. Só de ter um pouquinho de blindagem, a rebelião aqui, né? Ela já não consegue perfurar. Então, isso aqui já ajuda infinito. Galera, nossos generais aqui, eles evoluíram de novo. Deixa eu até olhar isso aqui. Ah, aparentemente não. Apesar de estar aparecendo aqui, tá vendo, galera? Mas eles não evoluíram de novo, não. Tá bom. Eles pegaram o nível. Na verdade, eles pegaram o nível, mas... Meio mentira, né? Cara, esse cara aqui tem 8 de planejamento. What the fuck? Uau! Não ajuda em nada. Mas what the fuck? É isso mesmo? Não, esse cara aqui tem 7 de defesa, galera. 7 de defesa e 4 de ataque. Esse cara aqui tem 3 de ataque, 3 de defesa e 8 de planejamento. Não ajuda em nada. É uma porcaria, mas tudo bem. O cara tem ali. Regrupamento, infantaria especialista. Tranquilo, pega aí. Você. Tem um monte de cavalaria. Vamos colocar. Uou, peraí. Isso aqui é muito bom, né? Dá ataque, isso aqui dá organização. Ah, difícil. Vamos pegar ataque. Vamos pegar ataque e eventualmente vai ser bom pra gente. E pega aqui especialista. Legal. Decente, né? Esse cara aqui tá com 7. 7, galera. Meu cara liderando as cavalarias tem 7 de ataque. 7. Muito forte, galera. Muito forte. Esse cara aqui, ó. Liderando esses caras aqui. Ele não tem nada. Ele tem planejamento. Let's go. Beleza, galera. Formalizamos o papel patrocinar de whatever, né? E agora vamos descer pra cá, tá? Aumentar a nossa estabilidade e tudo mais. E provavelmente nossa bandeirinha também vai mudar. Enquanto isso, a invasão da China aqui continua, né? Antes de estar aqui, nível 1. Legal. Vamos pegar o nível 2 aqui. Let's go. Rádios portáteis. Maravilhindo. Vamos continuar aqui com decifração agora. Turquia entrega um portfólio de investimentos. Yay. Investe aí. Tá rolando resistência na ocupação. Tá ruim? Deixa eu ver. É, não tá dos melhores, não. Mas pelo menos a gente tem, né? Nossos cavalinhos ali pra dar uma segurada. Vamos ver se vai... Se vai de fato segurar, né, galera? Espero que sim. Polônia recusa o ultimato alemão. Lá vem a segunda guerra. Certo? Ok? Ah, eu vou pegar esse op em massas aqui justamente pra diminuir ali a quantidade de penetração de guarnição, etc, etc, etc. Porque a gente tá tendo problema com guarnição. E lá vai o Raik alemão, né? Capitulando a Polônia. Iris, war iris. Letônia nesse momento não é nada da Polônia. Polônia se juntam aos aliados. Interessante. E eventualmente nós vamos entrar em guerra contra o Raik alemão, né? É a vida, galera. É a vida. Despreção com auxílio de máquinas. Vamos pro terceiro nível, tá? Vai fazer sentido pra gente daqui a pouco. Podemos contratar mais um agente. Vamos pegar... Tem outro alemão aqui? Não tem. O cara aqui é o quê? Húngaro? Tá bom. Ah, Húngaro deve ser bom, né? Vamos começar aqui a espionar também o Raik. Bem que se eu começar a espionar o Raik vai dar problema, galera. Vamos espionar a Romênia, vai. Let's go. Edificação nível 3. Maravilhinho, né, galera? Vamos pegar um pouquinho mais de produção aqui pra gente. Tô dando uma olhada aqui nos nossos regimentos, né? E de longe o cara com melhor ataque é o meu líder de cavalaria, né? Vai entender por quê. Mas pelo menos ele também é bom em infantaria. Então, eventualmente a gente pode trocar aquilo ali tudo pra infantaria também. Queda de Varsóvia. Uau, já? Galera, a gente tá devendo muito equipamento de infantaria. Tô com medo, sinceramente. Polônia já capitulou. Pressão. Ok. Legal. Entrega o que é meu aí, ô Raik. Toma no meio. Entrega o que é meu aí. Você quer me mandar equipamento? Tá bom? Poxa, tamo junto. É nóis. Estados Unidos me mandando equipamento. O cara já era contra a China desde agora, galera. Reunir os Enskins Robó. Legal. Glorioso dia, né? Vamos até ver aqui o Kizaru voltando. Glorioso Império Provisório. Nossa galerinha ali reunida vai virar o quê? Vamos ver. Pum. É a galerinha reunida ainda? Não, né? É o nosso Kizaru agora. O que acontece, galera? Dá pra continuar descendo aqui? Dá. A gente poderia tanto reconstruir os Romanovs quando fazer isso aqui, né? Não tem grandes problemas. Qualquer um dos dois serve pra vir pra terceira Roma, tá bom? Eu acho que os Romanovs é um pouquinho mais benéfico no geral pra gente, tá? Os Romanovs no... No geral é um pouquinho melhor pra gente. Então, eu acho que o Romanovs iris, sinceramente falando. O que vocês acham, galera? Vou deixar vocês escolherem. Ok, galera. Vamos de Romanovs mesmo, tá? No geral, ele é um pouquinho melhor aqui pra gente. Então, Romanovs iris. Além disso, eu vou pegar todo esse exército aqui e vamos alocar ele aqui de uma vez por todas. Tomar no menos. Perfeito. Aloca ali de uma vez por todas. Esquece esse front aqui. Esse front aqui realmente não tá indo pra lugar nenhum, né? O avanço aqui é muito lento. A gente perde muita coisa ali. Os aliados estão entrando na guerra. Boa, aliados. Faça alguma coisa aí. Dá uma segurada nesse... Nesse Hitler aí que a coisa tá feia. Vamos colocar todos os nossos exércitos aqui pra fazer esse avanço aqui, né? O que você tá querendo? Cara, o Japão tá querendo me convidar pra facção. Na real, isso é interessante. Na real, isso é e não é interessante. Daqui a pouco ele entra contra os aliados. Mas, em teoria, ele me protege contra o Hitler. É isso? Hum... A analisar isso aqui. Galera, é o seguinte. Nós temos um plano. Nós vamos entrar na facção do Japão. Mas pra quê? Pra controlar a facção, expulsar o Japão e subjugar o Japão. Então, o que é melhor do que simplesmente derrotar o Japão? É melhor ainda é derrotar ele com a facção dele. Certo? Faz sentido? Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar a ofensiva de exército aqui que vai dar um pouquinho de experiência também. Vamos aceitar o convite do Japão. Ô, Japão é nó, é nó. Legal. Bacana demais. Pô, tamo junto, viu? Inclusive, você pode me dar alguns controles aqui? Seria interessante, né? Você me dá o controle disso aqui. Vamos ver. Ah, perdi controle. Me dá o controle desse estado aqui. Você me dá? Nóis. Legal. Controle de Rubem. Você faz? Me dá o controle... Vamos ver aqui onde mais. Daqui, talvez. Daqui não. Daqui. Não consigo pegar? Vamos ver onde a gente tá avançando mais também aqui, talvez. Legal. E daqui também? Muito bom. Me dá o controle aí, Japão. É nóis. Tamo junto, viu? Tamo junto. Tamo junto. Talvez aqui também? Também. E aqui? E aqui? E aqui de Nanjing? Será que cuidar da resistência daquele lugar? Tá bom, a gente cuida. Cara, você me entrega tudo? Só pra... Tá bem assim? Não é possível. Não faz nem sentido. Cara, o cara me entrega tudo? Sério isso? Acho que ele rejeitou, né? Acho que ele ignorou. Galera, hora de pegar a nossa doutrinazinha aqui, né? Então vamos lá. Doutrinazinha gris. Proporção de reforço e planejamento máximo. Defesa elástica. A defesa elástica é muito bom contra o Hitler. Muito bom, tá? Então vamos pegar aqui. E vamos continuar avançando aqui a passo lá. Decifração com auxílio de máquina. Vamos agora à escola de cifra do governo. Tranquilo. Além disso, vamos pegar isso aqui. Tá tranquilo, ok? Eu posso virar líder de espionagem? Posso, né? Virar o mestre espião. Tá bom. Vira o mestre espião aí. A gente vai ter o direito de pegar mais uma ali, né? Tranquilo. A galera tá tentando avançar aqui o melhor que pode. Não tá tão fácil assim. Esses caras... Cara, pelo amor de Deus. Avança pra cá. Tá zoando? Avança pra cá. Vem aqui pra capital de uma vez por todas. Aqui é a mesma coisa. Pode vir pra cá. E talvez vir pra cá sim. Ok. Só vai. A Alemanha honrou o pacto. Muito bem, Alemanha. Sabe o que se espera, né? Muito bem. Obrigado. Tamo junto. A Holanda já capitulou, o que significa que a França vem aí, né? Vamos ver. Ok, galera. Vamos pedir controle de novo. Tá aqui. Agora ele falou que entregava. Muito bem. Muito obrigado, Japão. Tamo junto. Bélgica também já capitulou. E provavelmente agora vem a França, né? Cara, a França eu acho que muitas vezes capitula de susto até. Ela fala, ai meu Deus. E capitula. Do nada. Do nada. Seria maravilhoso conseguir pedir o controle aqui de Nanking, tá? Eventualmente a gente vai fazer isso se ele começar a aceitar aqui a nossa pedida. Vamos ver aqui. Vamos ficar de olho nisso. Fala de cifra do governo. Maravilhoso. Vamos pegar o próximo nível. E galera, outra coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu vou afunilar isso aqui um pouquinho. Começar a atacar somente do meu território. Tá vendo? Somente do meu território aqui. Isso aqui eu vou crescer um pouquinho pra cá, tá? Pra gente ter exército aqui todo nesse lugar. Aqui eu vou subir um pouquinho. Talvez até um pouquinho mais e tá ótimo, certo? Vamos continuar essa invasão aqui. Filharia nível 2, galera. Muito bom. Podemos ir à frente do tempo? Podemos. Dá 200 dias. Cara, 200 dias, né? Muito tempo. Vamos pegar os próximos rifles aqui. Eu acho que vale a pena. Já que a gente vai ser basicamente equipamento, né? De infantaria. Cara, esse cara aqui tem tripla nacionalidade. Gostei. Vamos pegar ele. E vamos começar agora de fato a espionar aqui em Berlim. Vamos ver se vai rolar. Queda de Paris, galera, significa que capitulação da França vem aí, né? Pegamos anti-tank nível 2. Realmente a gente precisa. Vou descer até mais aqui nos anti-tanks. Inclusive já vou começar a colocar anti-tank na mão dos meus caras. Galera, acho que faz sentido, viu? Vamos começar aqui. Cadê? Meu exército com suporte. A gente vai colocar aqui anti-tank. Nós vamos precisar, tá? A gente tem anti-tank, tem companhia de manutenção, companhia de logística, companhia de artilharia de suporte. Cara, aqui faltou companhia de recon, né? Recon é uma coisa meio que obrigatória nesses caras aqui. Uou, não tem engenheiros. Oh God, não. Então é engenheiros. Não tem nem o que falar, né, galera? Tá, eu posso colocar o anti-tank na linha. Que vai fazer o mesmo efeito. Então vamos pegar recon e vamos pegar com carrinhos. Recon com carrinhos? Será? Ou com motorizados? Deixa eu ver quantos motorizados eu tenho. Eu tenho bastante. Vamos colocar com motorizados por enquanto, galera. Tá? Motorizados por enquanto. Eu tenho isso aqui? Posso pegar. Tá tranquilo. Ah, equipamento de infantaria eu não tenho. Elis, olha e diz. Salvo aí. E é isso, né? Perfeito. França captulada com sucesso, né? Então agora eu posso esperar meu amigo vir me visitar. Vamos pegar os próximos anti-tanks aqui. Torrei toda a minha eficiência aqui. Mas tudo bem, né? Por enquanto tá tranquilo. Reconstrução dos Romanovs. Maravilhindo, tá? Maravilhindo. Reconstrói, Mike. Tá pouco. Reconstruído com sucesso. A gente pode começar desse aqui pra terceira Roma. Certo? Certo, galera. Vamos lá. Fala de Cifra do Governo. Maravilhindo. Vamos pegar aqui a encriptação com auxílio de máquina. Pra galera também não conseguir nos encriptar, né? E outra coisa que nós vamos começar a fazer aqui é quebrar o código alemão, tá? 110 dias. Tá ótimo. Quebra aí que vai valer a pena. Dinamarca captulada com sucesso. Um Hike fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, né? Tocar o terror. Cavalaria, depois que você vier pra cá, você vai fazer isso e isso. Ah, cavalaria, depois que você vier pra cá, você vai fazer isso e isso e isso. Tá? E você exército, depois que você vier pra cá, você vai vir pra cá. Ah, cadê o outro? É você? Não, você, né? Ok. Você vai vir pra cá, pra cá e pra cá. É isso. Ok, galera. Guangxi captulou, que é maravilhoso. Deixa eu ver pra quem ele captulou. Sei lá, pra quem ele captulou. Mas enfim, captulou. Isso que é o importante. Vou pegar esses exércitos e colocar o restante aqui. Eu não quero defender esse lugar. O que a gente vai fazer é esticar um pouquinho essa linha aqui. Eu vou deletar essa linha de ataque aqui. E o que eu quero fazer é atacar nessa direção aqui, tá, galera? É o principal aqui pra gente fazer. Deixa eu forçar o ataque. Tá forçando, tranquilo. Esses caras aqui podem me complicar. Espero que ele não me complique, mas por enquanto tá tranquilo. E uma das coisas que eu posso fazer é justamente pedir pro controle aqui. Tô querendo pedir pro controle de Naning aqui, mas aparentemente tá difícil, né? Tudo bem, whatever. Assim que for possível, a gente perde esse controle aí. Galera, o Japão quer me dar controle de coisas aqui. Vamos pedir de Nanking. Será que ele aceita? Aceita. Será que mais um aqui? Aceita. Mais um? Mais um não, né? A gente tá pedindo muito, né? Deixa eu ver onde tem mais fábricas aqui. O lugar aqui não tem fábrica. Aqui tem fábricas. Aqui tem fábricas. Tá. Então é o seguinte, Japão. Vamos pedir o controle. Eu quero daqui e quero daqui. Certo? Certo. Ok. Obrigado. Thank you. Muito bom, Japão. Muito bom. Deixa eu ver como é que tá a participação de guerra. Tamo chegando, hein? Tamo chegando. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.